Hoje nós estamos aqui no Centro de Ciências Florestais e da Madeira, onde acontece uma instalação artística. Vamos conversar aqui com a professora organizadora do evento. Professora, o que é que está acontecendo aqui hoje? Primeiramente, bom dia. Então, hoje a gente tem uma ação específica de um projeto de extensão que se chama Alimente-se, Produção e Consumo Consciente e Solidário. E entre as ações do projeto de extensão tem as instalações artísticas pedagógicas. Então, são itinerantes essas instalações. A primeira a gente fez no Centro de Ciências Sociais Aplicada e aqui é a nossa segunda instalação. A instalação artística pedagógica itinerante, hoje com o tema Agroecologia, Gênero e Geração. A ideia é que elas circulem por todo o campus da UFR, em todos os campos, na Reitoria, na Agrária, nas Humanas. Então, a gente tem a pretensão de levar o debate da agroecologia e todos os temas que são abarcados pela temática da agroecologia para discutir com toda a comunidade acadêmica e as pessoas que visitam as instalações. Legal, obrigada, professora. E nós estamos aqui também com a Ana Paula, ela é estudante aqui do departamento. Ana Paula, o que você estuda aqui? Então, eu estudo Engenharia Florestal, mas eu faço parte de um grupo, que é um grupo de estudo em agrofloresta e questões socioambientais, então conversa bem com a temática da exposição. Legal, e o que você está achando da exposição aqui, Ana Paula? Eu fiquei bem feliz, estava conversando com elas, que é importante elas estarem ocupando esse espaço, trazendo essa temática principalmente para esse prédio, porque a agroecologia, ela fala sobre a diversidade, né? Que, como ela falou, abrange a produção de alimentos, abrange as questões sociais, as questões ambientais, então é importante a gente estar num curso que ainda pensa em pouca diversidade, então trazer isso aqui, essa discussão, esse debate para esse prédio, é muito importante, eu estou bem feliz. Obrigada, Ana Paula. A exposição fica aberta hoje até às 18 horas, ainda acontece em rodas de conversa, então se você quiser conferir, fica aqui no Cifloma, no Departamento de Engenharia Florestal e da Madeira. Obrigada. 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 Obrigada.